Música Olá, tudo bem? Garantir um serviço de qualidade na rede pública de saúde é um desafio de qualquer cidade. Em São José, pelo menos 450 mil pessoas dependem do SUS. Em 2013, foram realizados pelo menos 7 milhões e meio de atendimentos, uma demanda que não para de crescer. E apesar da pasta, a saúde possuir um dos maiores, aliás, o maior orçamento do município, ainda é considerado o setor mais frágil. Para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje o médico pediatra especialista em saúde pública, Dr. Gilson Carvalho, o secretário de saúde de São José, Paulo Roitberg, e o médico e vereador, Dr. Roniel Faria. Bem-vindos ao Cidade em Foco. E antes de começar nosso bate-papo sobre o sistema público de saúde, vamos assistir uma reportagem sobre o tema. Garantir um serviço de qualidade na rede pública é um dos principais desafios de São José dos Campos. Na cidade, cerca de 450 mil pessoas estão cadastradas na rede básica de saúde. Com 40 UBSs, 5 UPAs e 3 hospitais, a rede realizou cerca de 7 milhões e meio de atendimentos. Cheguei, dentro de 5 minutos fui atendida, passei na médica, a médica mandou fazer um rauchis, do pé que está machucado, e já fiz o rauchis, estou esperando. Sou moradora aqui do Jardim Paulista, é a segunda vez que eu venho aqui na UBS, estou tomando a vacina, segunda dose da hepatite B, muito bem atendida, não tenho o que reclamar, muito bom o atendimento aqui. Eu pretendo estar marcando o clínico geral e pelo pouco que eu observei aqui, não terei problema algum. Agora mesmo eu estava ali na recepção aguardando para ser atendida e uma moradora aqui do Jardim Paulista também chegou e já tinha vaga agora para o dia 18. Eu venho aqui desde que eu engravidei da minha filha de 7 anos, fiz o pré-natal aqui, tive ela sendo atendida por aqui, continuei passando ela na pediatra, a UBS aqui do Jardim Jussara, 14 anos mais ou menos que eu passo aqui com eles. A parte médica é a humanidade dela mesmo, que ela entende a gente como mãe, eu vejo assim que ela é bem humana mesmo. Apesar da secretaria ter o maior orçamento da prefeitura no ano passado, com 478 milhões de reais, ainda são comuns reclamações sobre a demora na marcação de consultas e na realização de cirurgias. Meu marido teve infecção de ouvido e ele procurou o SUS, aí a médica encaminhou com o Otorrino, passou uns oito meses para o Otorrino chamar. A gente sabe que a saúde no Brasil é precária mesmo. A implantação de um novo sistema de agendamento de consultas através do IPLAN tem como meta reduzir o índice de faltas que já chega a 20% dos agendamentos. A estrutura de atendimento também deve ser ampliada. A Câmara de Vereadores de São José anunciou a devolução de 7 milhões e 200 mil reais aos cofres públicos. O recurso carimbado para a área da saúde faz parte do orçamento do legislativo economizado em 2013. Com esses recursos, serão construídos 70 novos leitos para o hospital municipal. Quais os desafios da gestão da saúde pública? O problema se limita à falta de médicos e de novos leitos? Como melhorar um dos serviços mais importantes para a população? Doutor Gilson, como o senhor analisa o atual cenário do Sistema Público de Saúde de São José? Veja, o Sistema Público de Saúde de São José tem que ser visto dentro do Sistema Público do Brasil. Então, a primeira constatação que a gente tem que fazer, eu sou médico aqui há 40 anos, o que era antes e o que é hoje. Então, nós melhoramos muito, mas ainda falta muito para que o sistema seja suficiente, realmente consiga atender todas as pessoas e fazer isso com a qualidade do atendimento. Então, temos problemas, mas nós melhoramos. É igual o Brasil. Nós, médicos mais antigos, sabemos o quanto foi que as pessoas foram atendidas por caridade, por filantropia. E hoje elas são atendidas por direito, direito de cidadania garantido pela Constituição. Só que o país não estava preparado, entendeu, para garantir essa prioridade à saúde. E aí, consequentemente, você falou quanto gasta a prefeitura, a prefeitura, a lição de casa da prefeitura está sendo feita. Certo? Agora, a lição de casa do governo federal não está sendo feita. Qual é o setor mais frágil da saúde? O setor mais frágil da saúde, no meu entendimento, é a atenção básica. Onde tem a atenção básica, primeiros cuidados com saúde, suficiente e eficiente, os sistemas estão melhores. Porque se eu atender as pessoas, nas primeiras necessidades delas, se eu atender com cuidados de promoção da saúde, de proteção da saúde, eu vou ter menos necessidades de recuperação da saúde. Então, é um encadeamento lógico, não adianta melhorar aqui, senão eu diria, vou ficar produzindo doentes para cá. Eu tenho que não produzir doentes aqui. E é a atenção básica que vai fazer isso. E ela é insuficiente, não é de boa qualidade. Então, nós precisamos de investir. Eu defendo isso. Há muito tempo, sempre defendi. E o sistema de saúde de São José dos Campos, quando no governo Bevilacqua começou, começou pela atenção básica à saúde. Certo? As primeiras unidades. Doutor Paulo, o senhor concorda com esse cenário? E onde avalia, na nossa rede, onde nós somos mais autossuficientes? Bom, como o doutor Gilson colocou, se você não mexer na atenção básica, você vai, eu costumo dizer, enxugar gelo. Quanto mais você fizer, mais você vai ter que fazer. Você fica só atendendo o chamado pronto atendimento, nas UPAs. E a população costuma procurar o local onde ela consegue ser acolhida. Como hoje a gente já tem uma herança de vários anos de defasagem salarial, você não pode recuperar um plano de carreira específico para a da saúde. Você acaba tendo essa necessidade não garantida na rede básica. E o modelo que a gente vem fazendo da transição é não colocar toda a referência da saúde em cima da pessoa, do médico. Mas em cima de uma equipe multiprofissional, onde envolve a enfermeira, onde você envolve fisioterapia, onde você possa envolver os agentes comunitários de saúde. E eu acho que este é o ponto crucial. Nós estamos aí em todo o país com um projeto, a chamada Estratégia Saúde da Família. Nós temos municípios que já avançaram bastante. Nós temos ainda a São José dos Campos que está ainda incipiente nessa questão. O que significa você ir à frente da doença. Você ir na região onde o paciente ir embora, interferir na região, na casa, nos hábitos do paciente, detectar a doença precocemente, fazer o processo de educação em saúde. E fazer toda a prevenção e trabalhar a rede básica de uma forma que ela dê suporte a isso. Hoje o paciente procura a rede básica, não encontra o médico, a dificuldade da consulta médica. Aí ele procura as UPAs, a entidade de pronto atendimento, porque ele acha que ali ele resolveu a situação dele. Dali ele já saiu com raio-x, ele já saiu com eletro, ele já tomou injeção, ali já saiu com a receita e achou que resolveu o problema dele. E ele chegou até lá exatamente, porque nós não chegamos na frente da doença. Esse modelo que está colocado em São José, que não é diferente, na grande maioria dos municípios do nosso país, ele não deu certo em países que já vêm brigando com a questão da saúde pública, como o Canadá, que gasta muito mais per capita do que o Brasil. E não vai dar certo no Brasil. E como é que vai inverter esse modelo? Eu acho que exatamente sanado uma questão que era um déficit importante da urgência e emergência, é você agora priorizar nos próximos anos, são já dos campos, a estratégia saúde da família. E eu quero dizer que assim, um não invalida o outro. Eu acho que um grande erro a gente pensar que a unidade básica passou o prazo dela, ela continua existindo e tem uma função específica, que tem que estar associada à estratégia saúde da família. E aí você priorizar, inicialmente, para as regiões onde você tem problemas que são de riscos sociais, que acho que ali nós temos que se referir. E é lógico que ele tem que estar atrelado a uma região. Tem que ter um envolvimento também da comunidade. Você trabalhar sem você ter a organização da comunidade junto é um grande erro também. Então a população tem que estar junto, a comunidade local tem que estar participando desse projeto. São José teve uma iniciativa do PSF que começou pela Zona Norte. Como é que está esse procedimento agora? Já está sendo ampliado? O que está sendo feito para aumentar isso? Então essa situação de São José dos Campos, ela continua ainda na situação que nós recebemos. Quatro equipes na região, três equipes na região Norte. Nós deparamos com um grande problema, que foi a questão da contratação dos agentes comitários de saúde. E os agentes de endemia, onde foi contratada de uma forma de terceirização. E esta forma ela recebeu algumas críticas por parte do Ministério Público. Foi contratada por um prazo determinado. E depois, quando houve a demanda jurídica, transformou-se num prazo indeterminado. Nós ficamos na dependência de uma ação judicial para definir essas questões. Então avançamos ainda muito pouco por essas questões. Mas eu acho que tem algumas orientações que têm que ser colocadas, que é exatamente a questão do concurso público. Porque a gente entende que o agente comitário de saúde, a estratégia de saúde da família, ela é uma situação que tem que ser uma política de Estado. Você só consegue mudar se houver um grande compromisso, o envolvimento desses funcionários, está certo? Com os funcionários da Secretaria de Saúde como um todo. Entendo que isso é uma política pública. E essa política pública final, que é o atendimento, ele tem que ser feito com os funcionários. E de preferência esses funcionários com toda a formação, treinamento, capacitação e envolvimento no local de trabalho. Doutor Reunial, como é que o senhor avalia o PSF e quais as regiões deveriam ter prioridade no desenvolvimento desse programa, aqui da cidade? O PSF como programa, eu acho ele muito bom, muito bonito. Com todas essas peculiaridades aí que o doutor Paulo comentou, a gente acredita que seja o grande caminho. Porque de fato, o atendimento básico à saúde, ele vai ter que ser, na ordem do dia, a coisa mais importante dentro da saúde, dentro da estratégia de saúde da família. As regiões, que eu não me lembro exatamente por que foi optado a região norte. Eu acho que foi optado até porque, sendo um espaço grande, mas com um grupo menor, você conseguiria fazer um trabalho melhor. Como ideia, acho ótimo. Mas tem que ser ampliado, principalmente para a região oeste, para a região leste. Isso, quando todas as pendengas jurídicas, aqui como o secretário comentou, forem resolvidas, é por aí que vai ser o caminho. A minha formação, eu sou ortopedista, eu sempre trabalhei exatamente na ponta contrária do que é o correto. Eu sempre trabalhei no trauma, naquela coisa do que o professor Gilson falou. A gente cria aqui o doente que vai tratar, você faz esse tratamento no pronto-socorro inicial. E quando você retorna ele para o UBS, retorna ele para o atendimento que deve ser o correto, para você conseguir fazer a prevenção, você acaba que ele não tem o espaço que ele merece. Ele não consegue a tal da consulta, ele volta para o pronto-socorro, ele volta para a unidade de pronto-atendimento. Onde ele não consegue, e não é ali o local da plenitude de atendimento que ele merece, que ele precisa. Acho que as ampliações tem que ser mais nas regiões populosas mesmo, sul, leste, oeste. Acho que é por aí que vai caminhar, mas aí a gente vai estar participando dessa discussão e vamos ver como evolui. Doutor Gilson, do ponto de vista de estrutura, São José tem 40 UBS, me corrija se eu estiver errada, doutor Paulo, 5 UPAs e 3 hospitais. 39 UBS. 39 UBS? Tá. 5 UPAs e 3 hospitais. Essa estrutura física é suficiente? Também a gente tem um outro dado com relação ao número de médicos. São 647 médicos na rede atualmente. Fala um pouco sobre essa estrutura para uma população de mais ou menos 643 mil pessoas, das quais 450 mil estariam aí no Sistema Único de Saúde. Então, veja, o número, por exemplo, vamos pegar pela atenção básica, o número de unidades básicas de saúde não é tão relevante. Precisa de saber qual é o número de pessoas que estão lá dentro, qual é a estrutura daquela... Porque você tem uma unidade pequena, uma unidade grande, não é? Então, hoje a gente conta, para o primeiro cuidado com saúde, certo? Uma equipe de saúde da família para cada 3 mil habitantes. Então, se eu pegar isso, entendeu? E fizer o cálculo para a cidade inteira, certo? Talvez eu precisasse de 200 equipes de saúde da família, ou alguma coisa perto. Então, isso eu não tenho, certo? Mas eu tenho um outro tipo de atendimento, que não é saúde da família, fazendo atenção básica. Mas é insuficiente. Dados mesmo, da própria prefeitura, mostraram como que foi caindo. Não nesse ano, uma série histórica, mostrando a queda, certo? Da atenção básica e o crescimento do atendimento, pronto atendimento, pronto socorro. Então, mudou esse perfil. Se eu melhoro a atenção básica, eu posso ter menos uso do hospital. Sim, como a gente comenta. Tá? Então, eu tenho países que estão fechando leitos hospitalares. Os Estados Unidos fecham leitos hospitalares, certo? Muitas coisas que eram feitas no hospital, hoje não devem mais ser feitas no hospital. São feitas ambulatorialmente. Inclusive, nós temos cirurgias ambulatoriais. Então, essa medida do número de leitos varia conforme o local, varia conforme o envelhecimento da população, varia conforme o número de acidentes. Hoje, se você pegar, entende, uma UTI dos hospitais, você vai ver o número de acidentados que tem lá dentro. Quer dizer, não é a população que frequentava uma UTI, que ficava internada em uma UTI. Mudou o perfil das pessoas que estão dentro da UTI. E as pessoas mais velhas, porque aumentou o limite da expectativa de vida. E os acidentados também. Então, eu acho que pode ser suficiente com esse tipo. Agora, você falou de estrutura física. Eu preciso de mais profissionais. E preciso de mais médicos. Doutor Reitberg, para sanar essa questão, quer dizer, muito mais uma questão de pessoal do que de infraestrutura. O que vem sendo feito para isso? É, desde que a gente assumiu a prefeitura aqui em São José dos Campos, nós aproveitamos dois concursos públicos que estavam em andamento. Foi aprovado na Câmara uma forma diferenciada de vencimentos para os profissionais nos plantões que a gente tinha mais dificuldade, que são os finais de semana e feriados. E fizemos também a aprovação da Câmara Municipal. O vereador esteve lá conosco, que aprovou esse projeto. Também uma forma diferenciada de pagamento às unidades. E nós tínhamos mais dificuldade de acolhimento de fixar o médico. Nós estamos no terceiro concurso, nós estamos com mais de 200 médicos inscritos. Mas eu entendo que a questão médica é uma questão que passa pelo processo do salário. Mas eu acho que mais do que a questão do salário, é a questão da rede que você tem instalada para os profissionais trabalharem, que é muito importante. Hoje nós temos uma rede bem instalada. Mas se você não tiver vencimentos competitivos, salários competitivos, você vai ter médicos que vão procurar outro serviço em outra cidade. Então o primeiro momento é você, no mínimo, estabelecer um piso para a categoria. A partir dali você discutir as formas que ele possa evoluir num plano de carreira para você poder fixar. E também a gente rediscutir o modelo, como eu falei no início, que ele não pode ser centrado só na figura do médico. Ele tem que ser centrado em equipes multiprofissionais. Eu vejo desde a questão da saúde da família, até principalmente a questão da saúde mental, as equipes multiprofissionais, inclusive dentro dos hospitais. Eu acho que hoje é uma tendência. A gente, por exemplo, agora está com uma questão que vem para aqui, que é a questão do SAMU, que até o meio do ano deverá estar instalado aqui no nosso município. E o SAMU, o modelo que a gente está reproduzindo, ele é um modelo que é feito em outros países, onde ele é centrado no paramédico, para não ter o médico como a única figura do processo. E chamamentos do SAMU, que são de maiores complexidades, vai a equipe médica junto. Então, esse processo que a gente tem que fazer para a gente poder rediscutir a questão do profissional médico. Mas ainda, sem sombra de dúvida, há um déficit. E eu volto a dizer, há um déficit histórico, porque durante os últimos 16 anos, a gente só fez a reposição da inflação através do gatilho salarial, que foi um projeto de lei, foi aprovado pela Câmara, na época que a doutora Ângela era a prefeita dessa cidade. E só se repõe o gatilho. Não se houve avanço em matéria de salário base para o servidor como um todo. Eu acho que é a OMS que determina o número de médico por pessoas. Acho que é um médico para cada grupo de mil pessoas. São José estaria ali no limite, mas sempre se fala num déficit de médicos. Na sua avaliação, para o sistema funcionar bem, quantos médicos a mais nós deveríamos ter? Então, eu vou reportar essa mesma pergunta sua que o doutor Gilson colocou. Porque, na verdade, você tem regiões onde você, com a estratégia de saúde da família, você consegue dar conta que se você reproduzir um modelo de unidade básica ou de UPA, você não vai dar conta. Então, esse número acaba sendo variável. Você tem determinadas regiões com déficit importante de médicos, como, por exemplo, a região sul, pelo perfil dela. E você também tem porquê. O que nós estamos levando para a região sul, para a região leste, é um modelo histórico que não deu certo. É um modelo do atendimento, um modelo de estímulo à doença, não a prevenção e a promoção à saúde. Então, se você trabalhar, volta a falar sobre a questão da estratégia de saúde da família, esse número pode ser bem diferente de um número que se eu fosse reproduzir no momento. E mais do que isso, é do que a gente está colocando também, que foi colocado aqui pelo Roniel e pelo Gilson. O que a gente tem recebido aqui é um perfil de paciente que tem aumentado muito nas emergências, que são os traumas e são as violências. E a gente acaba tendo que ampliar cada vez mais esse serviço, onde esse, basicamente, é bem centrado no médico. Entregamos agora uma UTI adulto, no final do ano passado, que, em qualidade e quantidade de médicos e profissionais, que não pede para nenhuma estrutura privada, que é merecido, porque o SUS é um convênio, é o melhor convênio que nós temos. Nós temos a mania de, quando as pessoas perguntam para você qual o seu convênio médico, eu estou aqui também, novamente, para fazer o que o Dr. Gilson fala. As pessoas perguntam, eu não tenho convênio. É um grande erro. Nós temos o maior convênio que existe no mundo, chamado Sistema Único de Saúde, que ele dá desde o atendimento, está certo? Da prevenção, promoção à saúde, passando pelo trabalho de atendimento odontológico, do pré-natal, a internação hospitalar, urgência e emergência, e até atenção terceira e quaternária, que tem a ver com a UTI, que tem a ver com cirurgia de grande porte, e tem a ver, inclusive, com a hemodiálise. E você diz que você não tem convênio, você ainda sai com a receita, ainda pega o medicamento. Quero saber qual o convênio que faz isso que o SUS faz. Dr. Roniel, o senhor acha, São José está na disputa para essa questão da faculdade de medicina. Gostaria, depois, o Dr. Gilson também complementasse. Esse pode ser um mecanismo até para formar médicos, fixar médicos aqui na rede? Como é que o senhor avalia? Só fazer um adendozinho, nessa questão anterior que os dois responderam, a gente sempre viveu muito em São José, eu sempre uso um jargão que não é meu, mas a gente passa por um problema, e todos aqui que já têm um bom tempo de casa, passam pela mesma forma de pensar. A saúde em São José, ela tem o paradoxo da qualidade. Quando São José, sempre, até hoje, tem a melhor qualidade de saúde do Vale do Paraíba, ela sempre passou a ser responsável por outras cidades ao entorno. Então, quanto melhor você trabalha, mais pacientes você acaba criando. É um negócio maluco. A gente sempre brincou e falou que tinha, a minha estatística de São José dos Campos, na época, eu era o chefe da ortopedia lá na vila, é que a São José tinha pelo menos uns 12 milhões de habitantes, porque todo mundo morava em São José. E a gente que não sabia nem que rua morava, mas ele morava em São José. Quanto à faculdade, de fato, a faculdade de medicina, ela vai trazer, ela vai agregar, não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor forma diferente de pensar. Vai fazer com que enraize médico aqui? Sim. Mas nós vamos continuar passando pelos problemas que o doutor Paulo comentou. O fato do médico se formar aqui, se enraizar aqui em São José, não nos garante que ele vá atender ao plano SUS, ao convênio SUS, por conta de outras necessidades que ele vai ter. Isso é de forma pessoal, isso é de forma profissional. a gente atende e eu vivencio a saúde de São José dos Campos, pelo menos naquele nosso mundinho ali do hospital. Há pelo menos 20 anos, eles dois aqui têm muito mais experiência que eu, não resta dúvida, mas a gente percebe que a qualidade vem melhorando, a qualidade de atendimento dentro da minha área, com certeza. Nos últimos 7, 8 anos, houve um ganho muito grande em relação à qualidade, porque o número de ortopedistas trazidos, e aí eu posso falar da minha área, foi um número que veio a melhorar demais a qualidade, a gente tinha um déficit muito alto de ortopedistas para atendimento e de urgência. Isso melhorou bastante. Dentro do atendimento ambulatorial, o doutor Paulo fez um remanejamento que vem colaborando bastante, aumentar o número de consultas ofertadas em UBS e tipo de coisa. A faculdade vai ajudar? Vai. Não nos dá garantia de resolução do problema. Professor Gil, você é muito difícil trazer uma faculdade para cá e qual que é a importância de ter uma universidade aqui? Então, veja, mudou o critério. Antes, grupos pleiteavam o ministério para poder serem faculdades de medicina individualmente. Hoje, por uma lei federal do ano passado, mudou. Ninguém pode se oferecer para fazer faculdade de medicina a priori. O governo, como fez com o município de São José dos Campos, pergunta quem quer, o município pede a sua habilitação, dizendo se tem estrutura, aí muda a reunião um pouquinho, porque ele precisa, no município, ter campo de estágio. Então, hoje, cria a obrigação de que o estudante passe pelo SUS e sirva ao SUS. Isso pode trazer chance de fixar. Pode. Também não tenho certeza nenhuma e ninguém tem. Ajudá-los a fixar. Na cidade e dentro do SUS. Então, isso pode trazer. E aqui nós estamos na fase de agora o MEC vem conferir com a Secretaria de Saúde se realmente tem aquilo que eles mandaram no projeto. E, em seguida, vai se abrir uma licitação. Então, não será mais quem se oferecer. É pela licitação que um, dois, três, quatro grupos, entende, estão se oferecendo para isso. A gente sabe que tem aqui três a quatro grupos que não estão oficialmente, mas são pretendentes. Eu estou torcendo e trabalhando para que o grupo da cidade entenda e seja o escolhido. Mas ele não pode ser escolhido se ele não for o melhor. Eu estou apostando que seja assim. Mas, na hora da licitação, certo? Se houver esura, tem que vencer o que for melhor para a cidade. Para a gente encerrar esse bloco, doutor Huitberg, como é que estão as negociações para trazer essa faculdade? O município já se cadastrou no governo federal? Como é que está? Então, o prefeito Carlinhos Almeida, logo que ele assumiu, ele procurou esse prefeito para fazer a transição e foi dito para ele que a cidade de São José dos Campos era uma pré-candidata. Se ele queria dar continuidade a esse processo ou não, ele imediatamente aceitou o desafio, não só aceitou o desafio, como é um sonho da nossa cidade, há bastante tempo ter uma faculdade. E ele fez tudo o que ele poderia fazer até o momento para poder trazer a faculdade. A partir de agora, depende do que o doutor Gilson falou, desta licitação, desta concorrência entre as faculdades pretendentes. Então, até apresentar a cidade, ir a Brasília várias vezes, o prefeito Carlinhos fez, até demonstrar, através de documentos, que nós temos essa área na cidade, esses equipamentos que existem da saúde para campo de estágio, foi demonstrado. eles vêm à cidade porque tem que haver a comprovação e isso tudo que está sendo colocado de fato e vai acontecer. E aí, a partir daí, começa a fase que não depende mais da gente, depende do Ministério da Educação, da Educação. E a faculdade, ele vem pelo Ministério da Educação, não é da saúde. E a gente tem as informações de que vão ser divididos em blocos, porque tem várias cidades querendo a faculdade. Então, algumas cidades devem receber a faculdade este ano, a autorização para ter a faculdade, a autorização para fazer a licitação, outro grupo de cidade em todo o país vai receber em 2015, e outro grupo em 2016. E nós estamos fazendo todo o esforço para que São José dos Campos esteja nesse grupo, para que possa estar fazendo a licitação ainda esse ano, para que, se Deus quiser, o ano que vem a gente possa ter já uma faculdade funcionando aqui. Ok, obrigada. Nós faremos um breve intervalo e voltamos em seguida. Legenda Adriana Zanotto